Todo mundo está se perguntando, quem matou Serra? Será que foi Aref que Serra contratou quando era prefeito? Ou será que foi a ligação com Paulo Preto? Outro grande suspeito é Kassab, substituto de Serra e que tem a pior gestão de todos os tempos. Mas agora você vai saber a verdade. Apesar de tantos bandidos à sua volta e suspeitos, a verdade é que Serra cometeu suicídio político ao abandonar São Paulo duas vezes e mentir mais que a Carminha. Tchau, tchau, tchau.